Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, por que cabelo, peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eles, entre então Esperto os tempos de uma mulher Só garoto Seus dentes e seus sorrisos Imaginam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já me corto comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e pare de seus laços São armadilhas, eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus traços Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eles, entre então Usando os tempos de uma mulher Agarram pelas pernas certas mulheres Com você, que já vão ser onde querem Garotos não resistem aos seus espéios Garotos nunca dizem não Garotos são puristas, são espertos Perdoam a mulher, são só garotos Garotos não resistem aos seus espéios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, que já vão ser tão espertos Perdoam a mulher, são só garotos Perdoam a mulher, são só garotos Perdoam a mulher, são só garotos Garotos não resistem aos seus espéios Perdoam a mulher, são só garotos Perdoam a mulher, são só garotos